Aqui, girando aí a nossa reportagem, vamos conferir o material que a Marcela Lorenzetto preparou pra gente a respeito de mais um capítulo, Paulinha Coisa, teve desdobramento, você não para mais, né? A hashtag mecanismo causando segue viva. É mais um capítulo da novela Esquerda vs José Padilha. Solta pra gente, Bruno, por favor. O diretor José Padilha rebateu críticas à série O Mecanismo, da Netflix, e afirmou que esperava mais dos formadores de opinião da esquerda. Em um artigo publicado na Folha de São Paulo, no domingo, o cineasta disse ter pensado que, em algum momento, a esquerda fosse acordar do estupor ideológico e ajudar na luta contra o mecanismo da corrupção. A fala de Padilha acontece dias depois da série ter estreado no canal de streaming e causado bastante movimentação nas redes sociais. A polêmica, principalmente com grupos de esquerda, aconteceu por causa de uma cena do quinto episódio da série. Pra essa investigação não avançar mais, assumir a culpa por atos de corrupção na Petrobrasil e chegar a um valor que configure uma indenização simbólica. O que eu sei é que a gente precisa estancar essa sangria. Eu confio em você. Na trama, o personagem Higino, inspirado em Lula, usa a expressão estancar a sangria ao falar da necessidade de barrar investigações da Lava Jato. Mas a famosa frase não é da ficção e, na verdade, foi dita pelo senador Romero Juca, gravado clandestinamente. Ainda no artigo, Padilha reforçou que a Lava Jato só aconteceu por causa da chegada de uma pessoa sem nenhuma experiência política à presidência da República. A ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das pessoas que fez duras críticas contra a série da Netflix. O diretor de O Mecanismo ainda ressaltou que se a lei de delações tivesse sido sancionada com o PSDB no poder, os políticos denunciados teriam sido Aécio Neves, José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Para ele, criou-se no país um ambiente que um dogmatismo ideológico da esquerda radical e o cinismo pragmático da direita fisiológica se uniram. O propósito dessa união seria negar o inegável. O fato de que todas as lideranças dos grandes partidos brasileiros são corruptas. Vamos lá, Paulinha. Ah, e tem mais coisa também, né? O Padilha também falou para a coluna da Sônia Rassi e aí comentou o linchamento virtual, se deixou ou não ele incomodado, ele disse que não. Aí ele falou, mas tem certo tipo de linchamento, por exemplo, a insinuação de que eu estaria por fazer uma série para encobrir a execução de Marielle. Isso, depois de toda a minha luta junto com o Freixo contra as milícias, revela algo inequívoco sobre os linchadores. Aí ele disse, ó, a irracionalidade e o comportamento de manada, ambos muito comuns em ambientes politicamente extremados e tendentes à violência. Temo pelo que pode acontecer se o STF revogar a prisão em segunda instância e soltar todos os criminosos que achacaram o país. E vai seguir polemizando demais, teve também na Mônica Bergamo o Tomislav Blazik, que é o produtor de A Polícia Federal, A Lei para Todos, que inclusive já está na produção do segundo filme, está em fase de entrevistas aí com os juízes e envolvidos nas investigações. E ele disse que o mecanismo extrapolou na criatividade. Aí ele falou que realmente o uso da frase, né, estancar a sangria, está ali na boca do Lula fictício, não dava para fazer. Colocou assim também, ó, colocar na série o caso banistado de corrupção, que é dos anos 90, é também querer prejudicar só o PT. Não é baseado em uma história real. Ou seja, o produtor desse filme, que também trata da Lava Jato, bateu nessa produção Netflix dirigida pelo Padilha e avisou que nessa parte 2 do filme vai sobrar para todo mundo. Ele falou o seguinte, que o PT é corrupto como os demais partidos. No próximo filme será um salve-se quem puder. E o José Padilha já se prepara para uma nova polêmica. Tem um próximo filme dele, com lançamento agora dia 19, né, Sete Dias em Entebbe, e que trata de uma situação que aconteceu no aeroporto de Uganda, bem naquela época do Idi Amin, aquele ditador que a gente conheceu num outro filme chamado Último Rei da Escócia, e que trazia um avião que tinha sido sequestrado pela Frente Popular para a Libertação da Palestina e das Células Revolucionárias da Alemanha. Ele é sequestrado, esse avião, ele pousa lá em Uganda com o apoio do ditador, e aí a gente tem a força israelense montando uma missão para resgatar alguns desses caras que ficaram presos com esses terroristas. E o filme já vem sendo criticado também, Edgar, pela crítica internacional do cinema, e mais um ponto polêmico, né, Palestina e Israel sempre divide também as torcidas, Padilha não sai do olho do furacão, não é dessa vez que vão deixar ele passar sem nenhuma pergunta, né, Edgar?